Moradores do distrito de Pedro Versiani, em Teoflotone, tentam retomar a rotina após a comunidade ser atingida por um temporal. Uma barragem transbordou e piorou a situação. João anda pela casa que foi invadida pela enxurrada. A marca na parede mostra o volume de água que passou pela estrutura. Cômodo algum escapou da cheia. Mesmo após 12 horas de limpeza, a casa está sem condições de receber os moradores. Ao lembrar o que aconteceu, João se emociona. Ele diz que tudo foi muito rápido. Tem alguma coisa aí que a gente comprou recente, mas isso faz parte. A força da enxurrada foi tão forte que essa casa no terreno de João desabou. Olha lá, olha lá, olha lá. Ei! Misericórdia, Jesus! Essas imagens feitas pelos moradores com celulares mostram o alagamento de ruas e até a praça. Horas depois, a sujeira estava espalhada nos quintais das casas. Uma força-tarefa da prefeitura executou o trabalho de limpeza na parte baixa do distrito de Pedro Versiani. A prioridade é desobstruirmos as vias que foram parcialmente, Fantano, totalmente obstruídas para a gente, pelo menos, minimizarmos o sofrimento das pessoas que foram atingidas com essa situação calamitosa de ontem aqui no distrito de Pedro Versiani. Depois de desobstrução de vias, o próximo item... Lavação, também acompanhado da gente está o pessoal da assistência social, todo o gabinete de crise da prefeitura municipal. Para quaisquer outras situações, a gente está atendendo o pessoal e depois partimos, né? Para a recuperação dessas vias que foram atingidas. Após a limpeza de ruas e casas, será possível a prefeitura avaliar os estragos na comunidade e ajudar pessoas atingidas, segundo a Dilson. É de forma que eles não serão desamparados, estarão aí sendo amparados pelo poder público municipal. Segundo os moradores, o problema no distrito de Pedro Versiani, além do transbordamento da barragem, pode ter sido causado por conta de sujeira no córrego, que não deu vazão ao grande volume de água no distrito. As imagens feitas por drone mostram que a periferia do distrito tem barreiras. A Polícia Militar de Meio Ambiente vai investigar as condições das barragens. Verificar o tamanho dessa barragem para verificar a situação, se ela necessita de outorga ou de certidão de uso insignificante de água. E em relação ao que ficar constatado, pode haver uma autuação ou não? Sim, sendo ela necessária a outorga e o proprietário não tiver outorga, aí cabe a autuação por parte da Polícia Militar de Meio Ambiente. E não sendo apenas a autuação no sentido de advertir para que se regularize esse barramento. Misericórdia, Jesus!